Apesar de dar uma boa oportunidade no caso de ele, hein? O que é o que é o Leitor? Duas oportunidades de gol, hein? Lembrando que quem não faz leva, hein? Só pra lembrar Vamos ao time do Horizonte Lembrando que gol do Horizonte, hein? Lembrando que quem não faz leva Duas oportunidades que o Leitor teve de fazer E não aproveitou Vamos ao time do Horizonte Lembrando que gol do Horizonte, hein? Lembrando que quem não faz leva Duas oportunidades do time do Horizonte No contra-ataque, faz o gol Comemora aí É Agora em casa vai ter que lutar Correr contra o placar, hein? Se quiser sair daqui com a sua vitória E comemorar o seu primeiro título Passou, hein? Estamos nos acréscimos O Horizonte mais uma vez Gol do Horizonte, hein? 2 a 0 com o Horizonte Nos acréscimos O Icasa leva mais um gol E agora vai ficar mais difícil ainda, hein? O Icasa vai voltar pro segundo tempo Com a tarefa De fazer 3 gols se quiser Sair com a vitória, hein? O Horizonte que termina O primeiro tempo basicamente Tá nos acréscimos Mas aí nesse primeiro tempo Não tem mais o que fazer, né? Bola na área Tiro de meta Eu vejo no lance que achava que era tiro de meta O juiz Apitou um pênalti Depois pegou na mão do zagueiro Então o Icasa tem a chance De diminuir o placar No final do jogo Olha a torcida Inconformada Com o seu time O mercado faz um gol Placar Um para o Icasa Dois para o Horizonte Finalzinho de jogo O Horizonte comemora a vitória Vai subindo aí pra Série A Concedor do Icasa Inconformado Dá uma olhada aí Que vai deixando a Arena Rameirão Dá uma olhadinha no jogador do Horizonte Com certeza fez uma promessa Se o time fosse campeão E aí Ela vai Atravessar aí A Arena Rameirão de joelho É o time do Horizonte Que fez sua parte, hein? Vamos ver já aí O time do Horizonte Campeão Na Série B Campeonato Cearense Direto da Arena Rameirão O time do Horizonte Que vence o Icasa O placar de um para o Icasa Dois para o Horizonte O que foi que foi que foi quebra Obrigado.